Amor Amo tanto, tanto que a vida é mais bela quando estou contigo Meu sonho de felicidade realizei com você Com amor tudo é possível, mas gostoso de viver Uma flor, uma canção de amor fazem os meus olhos brilharem Me encantam as estrelas, o sol, a lua, o mar Observo o infinito procurando explicação Mas em meus devaneios só vejo você como minha solução É com você que eu vivo adoráveis emoções É pra você que eu fiz as mais autênticas canções É com você que eu quero ficar por toda a minha vida Queira-me tanto o quanto eu te quero E direi nosso amor é eterno Queira-me tanto o quanto eu te quero E direi nosso amor é eterno Amor que coisa boa é ter você comigo Te amo tanto, tanto que a vida é mais bela quando estou contigo Meu sonho de felicidade realizei com você Com amor tudo é possível, mas gostoso de viver Uma flor, uma canção de amor Fazem os meus olhos brilharem Me encantam as estrelas, o sol, a lua, o mar Observo o infinito procurando explicação Mas em meus devaneios só vejo você como minha solução É com você que eu vivo adoráveis emoções É pra você que eu fiz as mais autênticas canções É com você que eu quero ficar por toda a minha vida Queira-me tanto o quanto eu te quero E direi nosso amor é eterno É com você que eu vivo adoráveis emoções É pra você que eu fiz as mais autênticas canções É com você que eu vivo adoráveis emoções É com você que eu quero ficar por toda a minha vida Queira-me tanto o quanto eu te quero E direi nosso amor é eterno Queira-me tanto o quanto eu te quero E direi nosso amor é eterno La 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 ya, la la ya, la la ya Amor, que coisa boa